É isso mesmo, Beto. A gente está aqui nesse exato momento no bairro São Raimundo, na região da Trisidela, na rua projetada leste-oeste. A situação aqui no bairro inteiro é complicada. Como vocês podem observar aqui, eu estou dentro de um buraco. Mostra aqui, Esdra. Olha só a quantidade de pedras que foram colocadas aqui pelos moradores para que a sua casa não venha também descer de água abaixo. Segundo ele, a correnteza da água que é muito forte quando está chovendo. E é por isso que esse buraco acabou sendo aberto aqui pela água da chuva. E não é só essa rua, a rua projetada, que está nessa situação, não. Todo o bairro, como vocês já podem observar nas imagens, está nessa situação. Toda vez que chove, é um Deus nos acuda. Os moradores ficam aí a mecer. Segundo informações, vários pedidos já foram feitos aí para a prefeitura, direcionados ao setor de infraestrutura da cidade de Codó, Secretaria de Obras. Infelizmente, ninguém atende o pedido desses moradores. À noite também, muitas partes, muitas ruas aqui do bairro São Raimundo estão às escuras, sem iluminação pública, causando um transtorno ainda maior para quem precisa passar aqui também no período da noite. Vou mostrar aqui para vocês, ok, a gente vai mostrar lá no fundo também. Olha a quantidade de lama que fica depois aí da chuva, muito mato. Infelizmente, essa é a situação de uma das ruas aqui do bairro São Raimundo, na região da Trêsdela. Como eu já falei, os moradores já fizeram diversos pedidos. Até hoje, infelizmente, nada foi feito. Lembrando também que, segundo informações, asfalto também foi deixado por outras gestões para que fosse colocado aqui no bairro São Raimundo. Mas a rua projetada também é uma das ruas que não recebeu a massa asfáltica até hoje. Nem mesmo a Pissarra, que é de necessidade para evitar que esses buracos aconteçam, que fiquem na frente das residências da população aqui da região da Trêsdela, pudesse ser evitada. Infelizmente, a Pissarra não chega também aqui. Nem Pissarra, nem asfalto. E a situação é essa que vocês estão observando através das imagens aqui da FCTV. Com imagens de Edra Augusto e Sérgio Rocha, para o estúdio.